Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Espero que esteja tudo bem aí com você. Hoje eu quero falar com vocês sobre consultoria em shopping, que é o tema do nosso quadro, das nossas perguntas de quinta-feira. Recebi algumas perguntas que eu acho bem legal trazer aqui pra vocês no nosso meio-dia e consultoria. Um bom almoço pra você, um ótimo dia, que o seu dia seja um dia produtivo. Deixa eu ver se eu consigo acessar as perguntinhas aqui, que aí eu já vou respondendo vocês. Deixa eu ver aqui. Essa pergunta é interessante, ó. Deixa eu ver se vai aparecer pra vocês. Como iniciar essa abordagem, já que são filiais? Quando eu falo de consultoria em shopping, gente, eu tô falando da praça de alimentação do shopping como um todo, tá? Eu não estou falando de você atender uma loja dentro do shopping, porque aí você está atendendo no shopping, mas você está atendendo aquela loja especificamente. Quando eu falo de fazer consultoria em shopping, eu tô falando de prestar o serviço pro shopping, e não pro dono de uma das lojas do shopping, tá? Tá nesse sentido, na praça de alimentação do shopping. É possível, como consultores, a gente oferecer esse tipo de serviço? Sim, é super possível. E por que o shopping contrataria uma consultora? O shopping, ele tem toda aquela estrutura, tem lojas de todos os tipos. Qual que é o objetivo de uma consultoria? Na verdade, de uma auditoria pro shopping. Então, vamos lá. Vamos explicar do princípio, que eu acho que vai facilitar esse entendimento, tá? Pensa comigo, quantas vezes você já foi pro shopping só pra comer? A maioria das vezes que eu vou pro shopping, gente, é pra comer. Eu compro também no shopping? Claro que compro. Mas, a maioria das vezes, ou é pra comer ou é pra ir pro cinema, né? E aí, a gente acaba comendo também lá. Então, a gente vai muito mais... Claro que eu tô falando de uma forma geral, tem gente que vai sempre pra comprar, mas, enfim, a gente vai muito mais no shopping pra comer e, consequentemente, a gente gasta ou a gente vai pra gastar e, consequentemente, a gente compra, come, né? Mas, assim, a gente vai, na maioria das vezes, no shopping pra comer e essa prática de alimentação é um atrativo, então, que o shopping tem pra trazer pessoas e, consequentemente, as pessoas gastarem nas outras lojas também. Então, tudo que tem no shopping, que é um serviço, por exemplo, lotérica, banco, correios, eles não estão no shopping à toa. Eles estão pra trazer as pessoas por causa daquele serviço e, consequentemente, a pessoa gasta na praça também, gasta nos quiosques, gasta nas lojas, tá? Então, a praça de alimentação, ela é um atrativo pras pessoas irem pro shopping. Não é à toa que muitos shoppings fazem promoção de estacionamento no horário do almoço. Tipo, das 11 às 2, você não paga estacionamento, né? Justamente pra fazer com que as pessoas, principalmente quem trabalha na região do shopping, vá até o shopping e consuma lá, né? E não paga estacionamento, não tem esse custo, porque sim, pagar estacionamento pode ser pra muitas pessoas um empecilho pra ir pro shopping, né? Então, essas são algumas estratégias que o shopping utiliza pra trazer as pessoas pras lojas, né? E, consequentemente, pra praça também. Então, a praça de alimentação, ela é um atrativo que o shopping conta pra trazer as pessoas pra dentro do shopping das lojas. Consequentemente, né, eles cuidam dessa praça pra ter um padrão de higiene, um padrão de aparência e de boas práticas. Por quê? Porque nenhum shopping quer que na sua praça tenha um escândalo com vigilância sanitária que possa inibir a vinda dos clientes. Então, tudo isso é pra manter um padrão de funcionamento, mas também, né, evitar esse tipo de situação com a vigilância sanitária. Por conta disso, nós temos, então, a oportunidade de atuar no shopping. Como é que o shopping contrata, então, o consultor, o auditor, no caso, né? Esse é um tipo de auditoria, gente, de boas práticas. Qualquer consultor que entende de boas práticas sabe fazer, tá? Não tem muito segredo, não. A gente vai seguir o que a legislação mesmo diz e vai avaliar o local. O que é uma auditoria? Uma auditoria é uma avaliação que o estabelecimento passa em relação a qualquer coisa que se precise avaliar, não precisa ser só boas práticas. E, consequentemente, após ser avaliado, esse estabelecimento recebe um relatório dessa avaliação, onde vai estar trazendo os pontos que precisam ser melhorados, os pontos que está tudo ok. E é possível também classificar esse estabelecimento. Então, eu vou dar uma nota pra ele, que pode ser de 0 a 10, que pode ser de A a E, né? Depende muito da sua forma. Você vai definir isso de como avaliar. Então, a administração do shopping contrata uma empresa de consultoria, ou um consultor, geralmente uma empresa de consultoria, que vai ter mais pessoas, pra atender as lojas deles nessas praças. Tem a administração de shopping que administra mais de um shopping. Então, pode ser que contrate essa mesma empresa pra cuidar de mais de um shopping, tá? Ou esse mesmo consultor, enfim. E aí, esse profissional vai visitar as lojas, fazendo essa avaliação. Então, cada loja vai ser visitada, cada loja vai ter a sua avaliação, cada loja vai ter o seu relatório, tá? Então, primeiro visita, acolhe as informações, faz os relatórios e depois entrega os relatórios. Não é na hora, tá? Perdão. Então, o estabelecimento de tempos em tempos é avaliado em relação a esses pontos que eu falei, tá? Tanto pra parte de boas práticas, como de higiene, como de estrutura, como de organização. Porque é o shopping que define, né? O que ele deseja que seja avaliado. Por exemplo, eu já fui gerente de shopping, de uma loja em shopping. Gerente do shopping nunca fui, né? Foi de uma loja no shopping. E a gente participava das reuniões que tem, né? Dos lojistas. Então, como eu era responsável pela loja, eu participava. E aí, o shopping tem regras internas. Então, por exemplo, tem horário pra subir o todo, tem horário pra ligar o letreiro. Então, eu não posso estar com a loja aberta e o meu letreiro tá apagado. A questão dos lixos, dos talheres, das bandejas, né? De toda essa organização da frente da loja tem que estar ok. Tudo muito limpo. Então, a gente é orientado a manter a loja com uma aparência, né? Pro shopping estar bonito pra todo mundo. Então, não pode ter uma loja bonita, uma loja feia, uma loja bem cuidada, uma loja mal cuidada, né? Existe um padrão. Por exemplo, pras lojas de roupas, elas não podem colocar nada pra fora da porta, a não ser que tenha uma ação de promoção em relação a isso. Por exemplo, na época que eu trabalhei nesse shopping, tinha a ação do Dia das Mães. Então, fez um bazarzão no shopping, muitos descontos que todas as lojas participam. E aí, podia, então, colocar uma arara na frente da porta com algumas peças que estavam nessa promoção. Então, tudo tem regra. Até o que vai se escrever, por exemplo, nas vitrines. Existe regra, o que pode, o que não pode. Enfim, né? Mas isso é uma outra história. E aí, então, a gente avalia o local em relação a o que o shopping precisa, manter como padrão, e as boas práticas. Então, tem as duas coisas aí. Não é só boas práticas que a gente avalia, mas é o que o shopping precisa pra que essa loja esteja apresentável pros clientes, mas também esteja atendendo a fiscalização sanitária, né? Minimamente atendendo a fiscalização sanitária pra evitar esse tipo de transtorno. Então, o auditor, ele olha a geladeira, ele olha validade, ele olha a limpeza, ele olha a organização. Ele pode dar algumas orientações, ele pergunta algumas coisas, ele vê a documentação também, tá? Mas o auditor, ele não vai corrigir nada. Então, por exemplo, ele viu que não tem manual. Ele não vai fazer o manual pro estabelecimento, mas no relatório ele vai colocar que não tem manual. ele viu que os alimentos não estão com etiquetas de validade. Ele não vai ensinar a equipe a colocar etiqueta. Ele vai colocar no relatório que não tem etiqueta. Entendeu? Então, esse é um trabalho muito legal de se fazer. E é mais uma oportunidade, né? Quando eu falo pra vocês de diferentes tipos de clientes que a gente pode atender, e eu trago, né? Toda quinta-feira é um tipo de estabelecimento diferente. É justamente pensando em abrir os seus olhos a gente mostrar as possibilidades que tem no mercado, tá? A minha caixinha de perguntas tá disponível pra vocês, os stories. Então, aproveitem pra tirar as dúvidas de vocês sobre shoppings, né? Se você tem interesse em atuar nesse tipo de local, tá? E se ficou com alguma dúvida, aproveita que eu tô aqui e já me pergunta, tá? Acho que eu já acabei respondendo essa dúvida, né? O que leva à administração do shopping? O que a administração do shopping leva em consideração na hora de contratar? Exatamente isso que eu falei, né? Que a praça, ela tem que ser cuidada porque ela é um atrativo pras pessoas. Então, ela tem que tá bonita, ela tem que tá limpa, ela tem que tá organizada e atender minimamente a fiscalização sanitária pra gente não ter nenhum transtorno com o cliente em nenhum sentido. Não só em relação a alimentos seguros, mas também na limpeza, na organização, tá? Tudo isso. Então, é importante a gente entender como que um shopping pensa, né? Claro que, gente, eu tô falando baseado no que eu conheço, no que já me falaram, no que eu sei, por ter trabalhado nesse tipo de ambiente dessa maneira, tá? Pode ser que existem outras razões a mais, né? Que outras administradoras de shopping levem em consideração. Eu tô falando, tudo que eu falo pra vocês, gente, é baseado no que eu sei, no que eu vi, no que já funcionou, no que não funcionou, no que, sabe? Então, assim, no meu dia a dia. Então, é nisso que eu acredito, tá? Porque é o que eu fiz e faço. Precisa ter RT quando tiver apenas sete funcionários? Essa pergunta não tem muito a ver com o shopping, mas eu vou responder mesmo assim. O RT, gente, é bom deixar bem clara essa informação pra vocês. A nível federal, e pensando em Anvisa, tá? Que é a Agência Nacional de Gilão Sanitária, que é ela que exige boas práticas dos estabelecimentos, a nível federal, nós não temos nenhuma legislação que obrigue um serviço de alimentação a ter RT, tá? O que que nós temos? Algumas legislações municipais que exigem. E aí você tem que ver se na sua cidade, ou se no seu estado, enfim, tem alguma lei que obrigue o estabelecimento a ter RT, tá? Geralmente, gente, a presença do RT não está ligada a número de funcionários, tá? Está ligada a segurança do alimento que pode ser perdida com o estabelecimento em um funcionário como o estabelecimento que tem 200 funcionários, tá? Então, assim, isso não é um fator de decisão, ter RT ou não, em relação ao número de funcionários. Talvez o número de refeições servidas, né, seja mais um pré-requisito do que o número de funcionários, enfim. Mas, a nível federal, nós não temos uma legislação que exige o RT. Então, você tem que ver se na sua cidade, ou se no seu estado, tem alguma lei que obrigue o estabelecimento a ter RT. E aí você verifica com a vigilância da sua cidade, né, quais são os pré-requisitos, então, desse RT estar lá, tá? Não tem uma lei federal. Eu assinei para o quê? Sem querer, mas enfim. Não tem uma lei federal que fale sobre isso, tá?